Céu Luz é foda Céu Luz é foda Pra todos meus manos que eu sou leão Cuidando com aqueles que vivem no carro Não conheço mas quero meu mal Sem música na pista Sempre eu testo de todos aqueles que querem Meu mal Tirar do caminho perigo e tudo que feram Chegou dois mim que a tempo chegou Se for aquela beat já tira o anjo Já tinha em mente o kit novo Então é por isso que o Helly cantou A minha baby que é do verde e do roxo A ilha que eu tinha na bolsa Só muito elegante pero é no pescoço Me sinto pago melódico Sempre que tamo na city Mudamo de flow barra falando com o bicho Real Real Slime crescendo no DJ Que na minha beca é um bilho em Calabibi Levo um pau uns desastre no zip Bloco de cash que eu levo na mir Bota um flash brilhando no ring Reflete com mão na cara do bar Ele pergunta que é dinheiró Chegou de tatuando no muar Passa na cara ele fala bachó Yeah f*** sofre o que eu tô A loja de chanel só de bloco Walk star walk let's go Na frente da tropa cês fica encho Pra todos meus manos que eu sou leal Cuidado com aqueles que vivem no caos Não conheço mas quero meu mal Sim música na pista Like go go Sempre protege de todos aqueles que querem Meu mal Direto caminho perigo e tudo que fere Nuh uh Dead no céu pra ele no hawaii Existe ativo monti montan Eu tava na balada e estiu meu site Mas não falo de mim mas não tem de não é f*** Que isso que eu levo a anina na bec Pisa no flash levo cheiro no pé Depois de 10 balas do linha hi-tech Minha mente fluindo fui pala no céu We're no sin of us chanel Segunda a anina pra um jeans bora Levo este ela não chega nem pé Vai te apagar Melhor me pagar Senão o tempo vai fechar De 10 vezes eu fumo zaza Só pra me acalmar Todos meus manos que eu sou leal Cuidado com aqueles que vivem no caos Não conheço mas quero meu mal Sim música na pista Sempre protege de todos aqueles que querem Meu mal Tirado caminho perigo e tudo que fere Nuh uh Uh oh Uh oh Uh oh Uh oh Uh oh Uh oh Uh yeah